Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra gente jogar a demo do Attack on Titan 2 Sim, você pode achar que isso aqui tá parecendo estranho porque Attack on Titan 2 Final Battle é um novo DLC que vai sair Não sei se é DLC ou se é um jogo novo que vai sair aí Pra esse jogo Attack on Titan 2 que já saiu faz um tempinho E eles lançaram agora aí essa demo desse modo novo de jogo que vai ter E é muito estranho né, uma coisa assim que eu na minha época pelo menos Quando saia a demo era do jogo completo né, agora sai demo de DLC De jogo, sabe, é muito estranho pra mim, eu sou velho Mas é isso aí, vamos lá, vamos testar essa demo aqui desse jogo Que fez bastante sucesso até É jogo baseado num anime né, num desenho japonês aí Desenho com todo carinho tá galera, não estou menosprezando É modo de dizer Mas tá aí, é baseado num anime que é a história que você mata gigantes É basicamente isso E a gente cria personagem Ah não, acho que eu vou pegar Vamos ver quem que eu vou pegar Nossa Um mais bizarro que o outro né É um mais bizarro que o outro Eu vou pegar esse aqui ó É o mais bizarro esse Vamos lá, vamos começar esse aqui A versão final vai permitir que você customize Beleza, tranquilo Entendi Então na versão final dá pra você criar o personagem que você quiser Suave Vamos lá, como eu falei, esse jogo já é É do ano passado, acho que saiu em março do ano passado Se eu não me engano Pelo que eu vi nas minhas pesquisas E esse aqui é tipo uma De novo, eu não Pelo que eu pesquisei, eu não entendi direito Porque o jogo não fala direito Se é uma DLC ou se vai ser um jogo Sabe que nem tem o Encharted 4 E tem aquele Lost, não sei das quantas lá né Que é como se fosse um jogo com a base do Encharted 4 Mas é um jogo separado Você consegue comprar só aquele jogo né Esse aqui eu não sei Eu não consegui ver Mas eu acho que dá pra você comprar separado também tá Vamos lá Tem a historinha Talvez Olha o cara, que cabelo O cara, cabelo do dia simbíbero Uma barba pra fazer Em qualquer caso A chance é muito alta Eu não consegui ler o resto Os caras jogando xadrez ali Todo mundo de boa Meio entediado Minha vila é aqui perto Ali no sul Tá bom Nós estamos perto da minha vila também Que bom Vocês devem ser personagens do anime Porque eles tem um rosto diferente né Pode ver que Né Que merda Eu ouço som de Pegadas Pegadas não, passos Ó Tá todo mundo aqui Os titãs estão vindo pra esse caminho do sul A galera ficou Meu Deus Titãs Aquela banda Mó da hora A gente vai matar os titãs É verdade Agora que eu me toquei né Putz Olha aí Nossa Que coisa bizarra Eu não assisti esse desenho Eu não assisti esse anime Não foi Mas Nossa Bizarro hein Que parada bizarra Nossa A humanidade Perdeu A humanidade perdeu Não Não desista Ainda Eu tenho o cabelo do Justin Bieber Você perde no primeiro momento Que você para de lutar Ok Hã Cês Cês viram que tava errado O Alguém tava andando na parede Cês viram aquilo ali Não fui só eu né Renderizar errado O posicionamento dos personagens ali Tava muito estranho Vamos lá Eita Rapaz Esse jogo é estilo Dynasty Warriors Será que é isso mesmo Quem jogou Dynasty Warriors Tá ligado Eu gosto até de alguns Dynasty Warriors Mas sei lá Eu acho meio bobo Mas é divertido Pelo menos Beleza Aqui tá me ensinando a jogar Dane-se Vou aprender na marra Vamos lá Ó O cavalo Meu caraca O cavalo é louco Tá Eu já É ali que eu tenho que ir Ó o cavalo Dá pra gente correr mais rápido Show de bola Tá Cheguei aqui E agora Tem que desmontar Acho que é isso né É isso Eu tô aqui E aí Tá Cavalo Ai 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 Ah Era isso que eu tinha que fazer Então tá Ah tá É o tutorial Desculpa É o tutorial Olha Massa O movimento é massa Hein Não preciso do meu cavalo Vamos lá Vamos voltar pro lugar Que eu tô vendo que é pra lá Que eu tenho que ir Aê Sucesso Muito obrigado Coeitecno Tem um I have a bad feeling For the Star Wars Tem titãs aqui perto Olha lá Eita Como é que batalha Elimine os titãs Vamos lá Eu não lembro quais são as músicas dos titãs Eu gosto Mas eu não lembro das músicas Ah Quando os titãs estão perto Aperte o R1 Para mudar o modo de combate Ah Usando o triângulo Vai atirar a âncora neles Ah Tá Beleza Opa Ah Tá Beleza Vamos lá Ah Entendi Tá Ele vai atacar lá Ó Ah Cortei a perna do bicho Que massa Team members Variability actions Ah legal Dá pra usar meus amigos Tá Beleza Vamos utilizar então Olha lá que massa Eu cortei a perna dele Ele fica sem perna Olha que monte de bicho Vai Nossa Eu não tô entendendo direito ainda Como é que combate Tá Foi Cortei mais alguma coisa Como é que eu posso Aí Vamos lá Cortar a cabeça Ah Bosta Vamos lá Não consegui cortar ainda Ae 4 ataques Eu falhei 4 vezes Eu caí um bônus Ah Tem que apertar R1 Pra mirar no bicho Ai Que massa Dependendo do ângulo Que eu vou É Então não é muito Como o de Night Warriors Não tem nada Só a movimentação Que é parecida mesmo Vamos cortar mais uma perninha Vamos lá Legal Não cortei a perna ainda Mas é É meio esquisito O jeito de combate Tem que pegar a manha Bem diferente Mas é Parece ser divertido Sim Mais uma Só que A única coisa Parece que é só o mesmo golpe Mais uma perninha Achei da hora Bicho tá aí Maneta E ele continua Olha Toma Sem braço Vamos deixar o cara Kotoko Tem nada agora E agora O que você vai fazer Bicho Caraca A pena que a cabeça Não cai Ele só mata o bicho Caraca Tem um monte de titã Olha só Bicho Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Ah Caraca Eles estão Será que eles E aí Tudo bem Toma Ah Não cai A cabeça não cai Que palha É isso Cai tudo Cai braço Cai perna O tamanho Bicho Que bagulho É biz É bizarro Né Eles parecem tipo Uma pessoa normal Só que Sei lá Com sérios problemas Orçamentais Como diriam Make for the target area Tá Então deixa ele aí Vambora 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 Ih Eu tenho que falar Será que ela tá o grandão É É meio Dynasty Warriors Sim Só que o combate é diferente Né É o que tá parecendo Como a gente enfrenta titãs Se não Tipo 60 mil carinhas Caídos No chão Ufa Que é o que a gente enfrenta No Dynasty Warriors Né É tipo Uma chuva de gente No chão Se você fosse num show Sei lá Um show de graça Da Anitta Você tem que dar porrada Nos fãs Tá Tá Vamos lá A gente vai matar os titãs Por aqui O que que isso aqui faz Ah dá pra construir uma base Não, não, não Não é isso que eu queria fazer É bolinha Tá Ah dá pra construir Ó Titãs Se você Eles vão começar a perceber Que você tá ali Se você ficar muito No campo de visão Ah, beleza Tranquilo Eles As Ah, enquanto você estiver Na zona de perigo As habilidades deles vão ser Melhoradas, né Eles vão estar mais fortes E ela vai Com o tempo Elas vão ficar mais Ah Vão perder esse poder, né Tem granada Beleza Show de bola Ah, você pode Uma vez Sneak attack Ah, que massa Segura Vamos tentar fazer Um sneak attack Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer nesse grandão aqui Nossa Ah, o bicho morreu sozinho Tá ligado Eu queria matar ele Mas não deu certo Vamos tentar dar um sneak attack Naquele lá Ó lá Ah Ah, legal Eu esqueci de apertar o botão Ó lá Da hora É bonito Os movimentos, hein Aqui para desviar Beleza E ó O sangue fica Você viu que tinha o sangue em mim ali? Vamos ver Dá para construir Vamos construir as paradas Vou tentar o sneak attack De novo, ó Ai, meu Deus O que é isso? Ah Ah É agora que o bicho Está porradeiro Ó Toma Está porradeiro Mas vai perder a mão Merda Toma É Estou pegando a mão Você viu que está todo mundo voando Atrás do bicho, né? Mó da hora isso Merda Descensa Toma Ó, tirei duas pernas De uma vez só Que massa Vai Ah O outro ficou na minha frente Você viu? Filho da mãe, mano Olha lá Olha lá O bicho correndo atrás de mim Ele só tem uma perna Olha só, bicho Então não está, né? Então vem Ah, ele me catou Meu Deus Ó, divertido esse jogo, hein? Caraca Olha lá Agora o bicho está boladão Nossa Acho que ele bugou Toma Morre Vai Está enchendo meu saco Já Vamos tentar um sneak attack Naquele lá Vamos Errei Tá bom Oh, meu Deus O bicho começa a ficar louco Toma, perde o braço também Vai Vai Larga de ser bobo Vai, larga de ser bobo Toma Perdi outro braço E agora Não, perdi a perna agora Mas saiu um braço Ou eu vi errado Ah, é Eu tenho que pegar o timing ainda Meu timing está bem ruim Para os sneak attack E alguém pisou em mim Que maravilha Ah Onde é que está a minha vida? Eu tomei um bagulho de vida Vamos lá Nossa O visual do inimigo É muito massa É muito bizarro Vamos tentar um sneak attack Ali Olha lá Consegui Uh Eu cortei só Tipo, deu um corte Na nuca dele Você viu ali Mais um Olha lá Uh Muito obrigado Meu nome é Koei Técnico É o nome da empresa Que faz o jogo Valeu Vamos lá Mais um sneak attack Ah Droga Demorei Vai Ah Estou mirando Eita Minha vida Eu não sei onde é a minha vida Tá ligado Tá Beleza Eu não sei onde é a minha vida Eu usei alguma coisa Eu usei uns itens Nossa Toma Eu não tô entendendo nada Mas tá legal pra caramba Imagina quando eu entender Cara, que divertido, cara Eu gostei Opa Large Abnormal O nome do cara é Large Abnormal Quer dizer que ele é grande Quer dizer que ele é grande E Anormal Então vai ser bizarro Olha lá os bichão lá Legal que eles estão todos pelados Mas eles não tem genitália Eles não tem pênis Eles não tem vagina Eles estão todos de boa Bora Quero ver como é que vai ser O grande É normal Elimine o grande Parece um Ó Que isso Ele tá pegando fogo Bicho Alguns titãs São mais fortes Que a maioria Ah E o Bring Up Health Quando você entrar com eles Ah É um chefão, né Tá Ele vai ter parte fraca no corpo Beleza Entendi Então ele é um chefão Vamos lá Será que eu consigo dar um sneak attack? Errei Maravilha Ei Ah lá Ele tem estamina Toma Ah legal Nossa Deu bem menos dano Que os outros, mano Nossa Deu 42 de dano Ele segurou alguém Será que é a perna Que é um ponto fraco dele Alguma coisa assim Porque Opa Acho que essa perna aqui É um ponto fraco Vambora Ai Bati na perna do outro Vambora Vambora Tempo matar o grande É normal Toma Nossa Eu fiz uma Meu Deus Ele tá putasso comigo Tá putasso comigo É, querido Construir uma base Vai Eu tiraria Vamos lá O que ele tá comendo Ele tá se escondendo Ele tá se escondendo Meu Deus Ele tá carregando Alguma coisa 174 Deu nada Toma Toma Só no joelhinho Os outros são bem mais fáceis Mesmo, né Ah, meu Deus Toma Aê Caraca É Eu Fé Eu não A barra de vida dele É a Vermelha mesmo Porque eu não tô dando Eu tô dando 400 e pouco de dano E ele não toma dano, mano Toma Ah Me pegaram Me solta Me solta Me solta Me solta Nossa Que feia Oh Cortei os dedos Que massa Ah Não Você não Você é grande E é normal Ah, meu Deus Você viu que ele tem A barrinha vermelha dele A minha é verde, né Cortei os seus dedos também Se eu posso Sai daqui Será que é Será que é o bagulho Que tá piscando verde Que é a Forte fraca dele Vamos ver Não parece Não tô entendendo nada Por que ele não tá tomando dano, mano Vambora Tentar atacar o braço Lá Que tá Ai Me chutaram Eu não sei onde tá Minha vida Aí Me agarraram de novo Vai Sai daqui, querido Toma Cortei os seus dedos Vamos lá Ah Agora eu aprendi a usar Poder especial Que é isso Vambora Vambora Toma Meu Deus Por que ele não toma dano, mano Tá muito estranho isso aqui Vou tentar construir outros bagulho Pra Tá Vamos tentar Eu vou tentar matar esse aqui, ó Toma Toma Morre logo Você não pode me segurar Você não tem braço Você não tem braço Você não pode usar luva Toma Muito obrigado Isso aí Vou tentar matar os outros Os outros Eu fiz alguma coisa Eu cortei os dedos dele fora Ih, eu tô machucado Toma Opa Tá Mas aqui não tem barra de vida Ai meu Deus Toma Acho que isso é algum golpe especial Que eu uso Meu Deus Vira a câmera Por favor Isso Obrigado Quero pegar aquele lá Tá de boa Toma Ae Morreu, né Tá Tem uns lugares Vamos construir mais umas paradas Pronto Eu não sei o que que faz isso aqui Mas Vamos lá Ai meu Deus Para de me agarrar Isso aqui é assédio Muito obrigado Corre Ai meu Deus Ih, eu não tenho mais Eu não tenho mais bagulho pra me Meu Deus O que isso aqui faz Ah, eu deixei ele cego Minha vida Como é que eu recupero vida Beleza Tem um ali, ó Tem um sentadinho ali Você viu que ele tá sentadinho ali Pronto Vamos construir as bases É isso aí Pra atirar nesse pau no toba também Ele caiu no chão lá Ih, não dá mais pra construir nada Tá Toma Errou Ah Agora eu entendi Tem que fazer ele chegar no estado Ah Onde pisca verde É pra gente eliminar a barrinha verde E poder atacar ele Vamos lá Eu não sei quem faz isso Mas vamos lá Isso Me agarra Porra Ah meu Tô ficando confuso já Ele não Ele demora demais Eu não sei Eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada Não era pra ser tão demorado assim, né Toma Corta os seus dedos Corta a tua mão E agora eu fico cansadão Vamos lá Tá, não tenho vida pelo visto, né Eu não tenho barra de vida Toma Cornélio Será que agora é pra eu dar um sneak attack nele? Pode ser Ah, agora eu dei 24 mil de dano Ah, só é isso, né Porra Porra, gente Burro pra cacete Puta Eu errei Vai É Um, dois, três, quatro Oi E aí, beleza? Toma Aê Ah É isso aí Agora eu entendi Agora ele morreu, né Vamos lá Mais um sneak attack Pra finalizar Errei Vamos lá Vamos ver o que a gente tem tempo Agora já era Agora já era Agora já era Tá aí, rapaz Nossa, ele morreu Ele morreu com as pernas abertas Tá de um jeito meio estranho Ai, ai Valeu, Michê Michê? Vocês sabem Eu não vou falar o que é Michê Isso aqui é um canal de De gente Sam Consegui Vitória Vitória Win Tô deitado ali Conseguimos Completamos Tirei um C Tá bom Né Tirei 14 eliminações C dá pra eu matar mais gigantes B No número de missões que eu completei E o tempo também B Tá bom Tá ótimo Eu achei, hein Show de bola Pô Na moral Um negócio que eu vim Sem esperar Porcaria nenhuma desse jogo Me diverti pra caramba E recomendo Teste aí você a demo Tá disponível pra todo mundo Que quiser testar Se eu não me engano Tá no Play 4 E no Xbox One Não sei se pra PC tem Deve ter também Mas eu sei que tá disponível No Play 4 e no Xbox One Então vai lá Teste Cara Eu nunca assisti esse desenho Nunca assisti esse anime A galera fica brava Se fala desenho Não faço a mínima ideia Nunca tinha visto o gameplay direito Divertidíssimo Ó Lança dia 7 aí Essa nova expansão Final Battle Muito divertido esse jogo Vale a pena Pelo menos testa a demo Pra você ver se você vai gostar ou não Pô Que divertido Diferente E É um excelente jogo Pra você passar o tempo ali Já que Eu pelo menos tô cagando Pra história aqui Então você pode Sei lá Tá ouvindo um podcast Fica jogando isso aí Não precisa muito Da sua concentração É mais É estilo Dynasty Warriors mesmo Igual eu falei lá no começo Bem no estilo Dynasty Warriors É um jogo pra você Sossegar Sossegar E derrotar Vários titãs Que tem O visual é legal É visual de anime E tal né Mas é divertido É diferente Os vilões É o que você não tá acostumado a ver Em outros jogos Em outras Outra franquia De qualquer coisa De mídia né Cara É muito diferente Então pô Show de bola Os golpes são legais Divertidos É bastante coisa de timing né Então te incentiva Ficar sempre ali um pouquinho mais É tentar melhorar o seu timing Bem legal Pô Recomendo demais Como eu falei Vim aqui esperando nada E sair Com uma diversão garantida Então recomendo demais Aqui Attack on Titan 2 Final Battle É isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto pra gente Na divulgação desse vídeo Também não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal E também acompanhar Os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Bem